Ai, solta meu cabelo! Opa! Oi, pessoal! Oi, cabelinha! Oi, cabelinha! Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu tô bem! Eu também tô bem! É meu papai e minha mamãe tá aqui, ó! Eles tão olhando pra mim! Papai! A gente vai brincar lá na piscina, tá? Tchau! Vem, gente! Deixa eu mostrar uma coisa pra eles! Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eles não gostam que eu faça! Vem cá, vem cá, vem cá! Eita, caramba! Quero saber! Ai, meu Deus! O que será que ele vai fazer? Maninha! O que será que ele vai fazer, maninha? Não, não! A minha mamãe falou que não pode fazer isso! Ele tá chupando um creolito! Caramba! Ah, perolito tem fumaça! Ai, entendi! Eu vou mandar, hein! Ai, apesar de uma boba! É rasta aí, boba! É rastinho! Você não sabe nada! Calma, calma! Uau! 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 Ai, como é você? Ai, tomou! Pessoal! Pessoal! O que? Você já tomou uma vacina pro Pfizer? Eu não tomei! Eu não tomei! Eu não quero tomar! E você, pessoal? Eu tomei! Faz cinco dias! Eu não tomei ainda! Eu estou com medo de ficar glipada e virar todo o pletão! Ah, cuidado! Cuidado, Amelê! Porque isso pode dar mal! Nossa, que gatinho! É! É! Eu tava vendo um negócio no meu celular aqui, ó! Um encontro romântico! Vocês já viram falar disso? Sim! Deixa eu ver aqui também! Isso! Ah, Gwen! Eu vou falar pra mamãe que você anda fazendo isso, Gwen! Ah, Gwen! Nossa! Que gatinho! Pera ali! Dá licença aqui! Eu acho que ela vai dar um like em mim! Ah, vai! Você fez desse jeito que você é! Mas o seu bico é esse! Ah! Ah! Ai, ai! Ó, gente! Ó! Eu tô afim hoje de fazer uma grande aventura! Pra ficar mais animado o meu dia! O que vocês acham? Nossa! Já não esqueceu desse navegão! Ó, aventura! Se jogando aqui, bem! Ah! Não faz isso, bebê Sonic! Ai, você tá bugado! Ó, bebê! Ai, cadê ele? Tem sim! Ali embaixo! Pronto! Vocês são filhos de homem-aranha! É mais fácil pular, né? Sim! Ai, tem que ver! Vou aumentar primeiro! Só tenho para de queda! Porque eu não sou boinha, né? Eu vou lá pra pista! Eu vou lá pra estrelas! Então eu só tenho para queda também! Eu não tenho! Ó, gente! Eu já sei! Eu quero andar de jet ski! Jet ski! Pessoal! Pessoal! Vamos fazer uma coisa! Vamos fugir de casa! Porque eu não aguento mais ter que obedecer o papai e a mamãe! Olha, bebê homem-aranha! Eu tava pensando justamente nisso! Eles só pensam em mandar e dar bronca na gente! Tudo que a gente faz é errado! Eu tô cansada! Eu acho que isso não é uma boa ideia não, gente! Se você não quer ir, volta pra casa da sua mamãe e ela! Eu vou fugir! Eu vou com você! Eu vou com você! Eu sou desculhado! Eu gosto de você! Eu quero você que é o seu aventureiro! Logo, você que é o mais estrovertido e que faz mais besteira, tá querendo meter uma de que é o sertão! Olha, é verdade! Você para com isso! Toma! O que você tá fazendo que eu faça besteiras? Sabe que eu sou da igreja! Eu sou da igreja! Não, não! Eu vou com essa voz e tá parecendo que a gente vai ter que chamar o exorcista! Se a gente for aqui por favor muito rápido, eles vão perceber e vão achar a gente! Vamos fugir! Não, corre! A gente tem que fugir da nossa casa pra gente ter uma vida do jeito que a gente quer como adultos! Porque eu não quero mais ser esse bebê fracassado que eu sou que tem que ficar na minha filha só pro meu pai! Olha os animais! Tô matando texugos! Não faz isso! Eu não quero ser aquelas garotas más! Não! Eu vou te dar um salto! Eu só quero ficar bem longe do meu papai e da minha mamãe! Eu vou te dar uma garia, garota! Isso! Você não vai fazer isso com a minha irmã! Se você fizesse com ela, eu vou te meter porrada! Ai, dá prazer! Isso, isso! Eu tô agora não! Mas mesmo! Seus casais de irmãos que fica fazendo comprou só porque eu sou azul! Não, acho que não! Você é preconceituoso com ela aí! Cuidado pra você! Olha o que esse postinha fez! Vem pra aí! Eu vou morrer seu mês aí! Manda aí! Manda aí! Manda aí! Isso! Lassarim! Ai! Cuidado! Cuidado! A gente veio pra mim! A gente veio pra mim! Ai, 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 ai! Carona! O tio que dá uma carona! Mão da calha, Jarendro! Ai, fica assim. Mãe. Cadê o meu aranha? Tô aqui, ó, na floresta. Luz, ele é seu pai, homem. Tô aqui, pessoal, na floresta, na assombleta. Cadê, cadê, cadê o jetisqui? Cadê? O cara jetisqui. Quem será que vai botar o jetisqui pra gente? Eu que não sou, amelê. Olha lá, olha lá! Olha alguém vira atrás da gente, amelê! O que é? Não, eu vou contar pro meu papai. Ai, ele tá atrás de gente porque ele quer quando vai devolver nós pros nossos paizinhos. Pega eles! Sai! Ah, Jarendro! Pessoal, a gente que ia vambora, vamos meter a folga deles! Cadê você? E aí, Mãozinho? Aqui embaixo! Pega a filha! Ai! Você é doido, doido! Vambora, vambora, vamos meter a folga, doido! Vem cá, Jarendro! Peraí, peraí, eu vou... Vou passar em cima de você, Jarendro! Não! Ele é doido, doido, pai! Vem cá, garota! Vem cá, que eu te amo! Vamo fugir de casa, galera! Vem cá, garota! Vem cá, garota! Vem cá, garota! Vem cá, garota! Vamo tentar contigo essa galera aqui! Não! Faz isso, seu doido! Ei, seu doido! Eu sou o exterminador do futuro! Agora vai emagrecer, vagabundo! Ô, bebê! Ô, bebê! Ô, bebê! Ô, bebê! Ô, bebê! Eu acho que esse teu irmão é meio fora da casinha! Não! Não fala assim pra ele! Toma! Toma! Ai! A gente tá muito longe de casa! Pode aparecer vilões aqui! Por que? Eu sou o inferno! 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 Vamos jogar a bola! Olha aqui! Eu vou chutar! Vou chutar a bola! Toma! Aqui! Pega! Pega! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Para de falar assim! Ela dá uma cachorra! Calma! Pega a bola! Pega a bola! Ai, gente! Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa! Porque isso tá perigoso! E vocês estão fazendo um bolinho comigo! Arregão! 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 Olha o Sonic! Deixa de ser esse bocó! Papai! Você tá aqui, papai! Isso! Não! Olha o papaizinho! Não faz isso! A gente tá só brincando! A gente tá brincando! Só eu posso fazer! Gente! Para de ser besta! Isso não é seu pai! É uma cópia do multiverso! Não é Peter! Não! É um vilão! Pega! Ai! Meu Deus! Olha aqui! Maninho! Com certeza! Ele tá me disfarçando! Maninho! Deixa eu falar! Eu acho que ele foi mandado pelo nosso pai! Pelo multiverso! Pra gente voltar! Porque senão ele vai brigar com a gente! Acorda! 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 Respiração! Eu vou acabar com o pistache de bombeiro aprendiz! Olha aqui! Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa! Viu? Ah! Tá com medo! Arregona! Ah! Eu tô arregando mesmo! Eu amo você! Não quero lembrar! Eu amo você! Você viu? Tá escrito aqui ó! Um brasileiro! É uma humedade! Aqui no chão! Ai! Desculpa! I love you! Eu tô me declarando pra você! Eu te amo Queen! Ah não! Eu odeio romantismo! Ai! Ai! Olha! Ele tá falando comigo ainda papai! O imigrante tá vivo! Seu mexicano! Eu acho que é melhor a gente ir embora que já deu o tempo da aventura! Ele é um homem ali mexicano! Olha! Chama o Uber pra gente ir embora! Muito obrigado pelo BH! Abrindo! Gente! Eu vou deixar vocês aí! Eu vou embora! Eu vou seguir essa garota! Tchau galera! Galera! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira dos bebês aqui! E hoje todos os três fugiram de casa! Foi uma várzea total! Um vídeo completamente sem nexo maluco! Mas eu espero que vocês tenham dado alguma risada depois dessa nossa brincadeira de hoje! Tamo junto! Até a próxima!